O que é o Inverno? Sobre o quadro nacional, o que ele pode ter de interessante. O que é o Inverno? O que é o Inverno? Houve um momento ali que a Damares cada semana inventava uma história. Agora ela parou um pouco, mas isso não impede que o Eduardo ou o Carlos Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro ou alguém saia com uma história muito esquisita. A gente fica discutindo aquilo e enquanto isso a reforma da Previdência vai indo, enquanto isso as decisões no plano econômico não acontecem. Nós estamos já há cinco, seis meses, quase sete meses de governo e no plano econômico não se percebeu nada sobre justificativa que tem que fazer a reforma da Previdência. Mas, bom, enquanto ela não sai e em ela saindo a previsão é para dez anos produzir todos os seus efeitos, do ponto de vista econômico, da política econômica, nós temos uma situação calamitosa. Mas ainda ontem vinha a informação de que pelo vigésimo mês consecutivo as previsões de crescimento do Brasil modificaram, cresceram para baixo. Bom, nós passamos de dois para um e meio, dois, um e um e um e oito e cinco e oito e dois, não, porra, daqui a pouco vão chegar no real, que é crescimento zero nesse ano de 2019. Bom, o governo não foi eleito para isso, nenhum governo seria eleito para isso, mas nós estamos com a visão um pouco obscurecida, que as pessoas não conseguiram se dar conta que nós estamos estagnados, estamos parados, o pessoal da economia diria quase que é uma recessão e, bom, os milhões de desempregados estão desempregados e vão continuar desempregados esses e outros também. Mas, enquanto isso, nós discutimos questão de gênero, questão de homofobia, questão não sei de quê, que são questões importantes, mas elas são setoriais. Nós temos uma dimensão séria que é a dimensão econômica, precisamos crescer, precisamos ter emprego, precisamos ter renda e isso não está acontecendo. Então, esse é o quadro geral. A reforma da Previdência, penso que um dos meus estudos é na área de demografia. Eu fiz meu mestrado em História do Brasil, demografia, como é que a população brasileira cresce, como é que ela está estruturada, como é que ela está distribuída no território. Então, sei, como muita gente sabe, ou todos sabem, que a população brasileira tem a cada ano aumentado a sua expectativa de vida. Olha, nós vivemos mais do que vivíamos há 50 anos. Quando meu pai faleceu, ele era velho, tinha 60 anos. Eu tenho 74 e estou achando que sou novo. Nem tão novo, mas tudo bem. Mas o exemplo é válido, né? É, a população ficou mais velha, o que é bom. Isso repercute nos custos da Previdência. Sim, então temos que ampliar a idade para aposentadoria. Acho que sim. Agora, o que eu não consigo entender é que vai aumentar a idade para aposentadoria dos setores populacionais, que mais se desgastam, que têm menos renda, que têm menos condições de uma moradia digna, de uma alimentação sadia, de um cuidado com saúde adequado. Essa população se amplia o seu prazo, seu tempo de contribuição para chegar na aposentadoria. Isso está claro para o senhor na reforma da Previdência? Sim, isso está claro. Isso é o que vai acontecer? Isso é o que vai acontecer. Porque os setores, mais bem aqui em um lado, do ponto de vista salarial, de renda, esses acabam se aposentando mais cedo. E esses têm uma expectativa de vida maior. Se eu tomar a situação, qual é a expectativa de vida de um morador? Vai lá, do folheto, na média, do colonial, na média, é bem menor do que a expectativa de vida de uma pessoa que mora no centro, de uma pessoa que tenha um salário, que tenha uma renda bastante aceitável. Porque há um diferencial renda e expectativa de vida. Há um diferencial condições de habitação e expectativa de vida. Então, os mais pobres é que estão pagando a maior parte do custo da Previdência. Que tinha que mudar? Eu acho que sim. Que tinha que ampliar a idade? Acho que sim. Agora, não consigo perceber, não consigo entender, porque setores, seja do funcionalismo, de alguns setores do funcionalismo judiciário, quem sabe, os militares, os policiais, não entrem nessa conta. Há riscos no trabalho do policial? Seguramente que há. Vimos agora, nesses últimos dias, o que foi o número de policiais mortos no Rio Grande do Sul. Parece que se estabeleceu agora uma guerra civil, anteriormente era entre facções criminosas, agora parece ser das facções com a polícia. A coisa está muito estranha, muito interessante. Interessante, no sentido que nos chama a atenção, evidentemente. Então, é uma atividade de risco? Claro que é. Agora, não é razoável que o cara se aposente aos 50 e poucos anos, 60, vai lá, e com uma expectativa de vida de ainda mais 30, mais 40. O sujeito da população mais pobre se aposenta com 65, e mais uns dias ele está indo para o outro lado. Então, esse é um problema. O senhor acha que no Senado o debate possa se aprofundar, ou também teremos uma lavada, como foi essa votação na Câmara, que surpreendeu até os mais experientes? É, mas a surpresa era um pouco porque a gente estava com uma expectativa, e não percebeu alguns sinais. Quando o governo distribui verbas a mancheias, praticando aquilo que ele chamou de velha política, verba para cá, verba para lá, emenda para não sei aonde, o deputado é sensível a essas coisas porque ele tem uma preocupação com a sua eleição, e ele tem que atender as anseias da comunidade, e ele acaba trocando alguns votos, ou seu voto, por uns tantos milhares ou milhões de reais. Não é um dinheiro que vai diretamente para a mão dele, não estou dizendo isso, mas que vai para a sua base eleitoral. As emendas foram determinantes. Sim, sim, isso ajudou... Não é a convicção de que a reforma da Previdência... Não, a convicção, claro que não. Ainda ontem à noite eu lia, escutava um videozinho, alguém reproduzindo as manifestações do Bolsonaro quando deputado, reclamando contra a proposta de reforma da Previdência do Temer. e fazia um discurso bastante interessante, daí até para reproduzir, porque ele estava extremamente convicto de que não tinha que fazer a reforma. Mudou o quê? Mudou a posição que ele está hoje, sim, e mudou os seus compromissos hoje. Ele está ali fazendo a reforma que o Guedes quer, por quê? A quem atende isso aqui? A ideia da capitalização da Previdência. Essa será em se implantando o Tiro da Misericórdia. As experiências na América Latina, no Chile especialmente, e a gente tem contato com professores chilenos, é horrível. Fica muito ruim. Então nós tivemos ao longo dos últimos anos, vai lá, de 88 para cá, um movimento de ampliação dos direitos, vamos chamar assim, ou das condições para a população como um conjunto melhorado de vida, políticas públicas com essa perspectiva. E agora isso reverteu. Parece que quanto pior para a população, melhor para o governo, melhor para quem está no poder. Nós estamos na mão de um setor financeiro que quer lucro, e só lucro, e o resto da população que se exploda. Eu não sei para quem eles vão vender se o mercado encolher, 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 como está encolhendo. Agora deu até para o presidente da Avang reclamar que a recessão está muito complicada, porque não está vendendo. O senhor sabe que outro dia entrevistei aqui um representante do Sindilat, o sindicato do leite, e eles, nos dados estatísticos de 2019, chegaram à conclusão de que caiu o consumo do leite, e foram em busca do motivo, e é renda. As pessoas não compram mais leite por falta de renda. Porque a gente tem que pensar, uma população que ganha salário mínimo, se ela dobra o seu salário mínimo, ela vai continuar ainda gastando fundamentalmente em comer. Porque comia pouco, agora começa a comer melhor. Para a população que tem uma renda mais alta, aumentar sua renda não significa que vai aumentar seu consumo dos bens alimentícios ou o que tal. Ah, eu compro uma televisão, sim, mas não vai comprar duas, não vai comprar três, não vai comprar quatro. Tem um limite disso. Então, um investimento, ou então uma renda que se distribua na base, ela rapidamente repercute em um aumento do consumo. Isso está fora dos planos, aparentemente. O que se quer é estrangular setores econômicos nacionais, a industrialização. O setor industrial brasileiro está indo para a breca, está sumindo, está se esmilinguindo, cada vez menos em benefício de coisas que venham a ser importadas ou capitais externos viram aqui a comprar a preço de banana uma empresa e a outra e a outra. Então, o setor industrial brasileiro deixa de ser brasileiro. O agronegócio, esse ainda avança e avança bem, enquanto não se tornar presente a possibilidade de chineses de chineses virem aqui comprar terra e comprar terra e nós sermos daí trabalhadores para os chineses, com o título da empresa brasileira, do capital externo, plantando a soja ou plantando o que os caras queiram. Hoje ainda se tem a ilusão de acertar a autonomia no setor do agronegócio. Nós plantamos o que queremos. Não, não é bem isso. Nós plantamos o que tem preço no mercado internacional. E daqui a pouco nós vamos plantar o que eles lá quiserem que nós plantemos. A ideia de nós sermos hoje um grande exportador de soja e de carnes me faz lembrar a situação do Brasil no período colonial, que era um grande exportador de ouro, de café, de borracha. Mas enquanto isso, isso destrói tudo o que nós temos aqui. E como é que tu vai só exportar, exportar? Nós continuamos sendo um país colonial de base agrária. Agrícola, modernizada, sim, modernizada, mas agrícola. Isso não é uma boa. Nós vender os nossos produtos de agropecuária para comprar todo o produto industrializado. Esse foi um tratado que Portugal fez com a Inglaterra em 1776, que decretou o atraso de Portugal e do Brasil frente à Inglaterra. Em 1750, a situação da Inglaterra e de Portugal eram praticamente equivalentes, do ponto de vista econômico. E de lá para cá, a Inglaterra industrializa, etc. E Portugal ficou produzindo vinho para exportar para a Inglaterra e comprando da Inglaterra todo o material industrializado. O Brasil repete, 200 anos depois, ou 300, o mesmo equívoco. E movimentos contrários a isso, seja do cidadão comum, de setores, da chamada esquerda, isso demora? Há uma desarticulação tão grande que não faz frente a todas essas ações que vêm sendo tomadas nesse primeiro ano? A esquerda vinha numa marcha vitoriosa e ela pensou que era uma marcha triunfal. Que agora o mundo tinha acabado, ia ser sempre naquele ritmo e naquela velocidade e naquela tendência. E a sociedade não é exatamente assim. Ela é um pouco mais complexa. E quando você perde a eleição, quando se tem a prisão do Lula, quando se tem o impeachment da Dilma, desarticula muito o setor de esquerda. E se alguns setores não conseguem fazer autocrítica, deve ser, bom, onde é que erramos? Eles continuam pensando que não erraram, assim como milhões de bolsonaristas continuam achando que o Bolsonaro está certo. Você tem cristãos novos, recém-convertidos ou não, nos dois campos. Então, tem uma polarização que é muito perigosa, muito inconveniente. Nós não estamos mais raciocinando, nós logo queremos fazer um grenal. E não é assim que a sociedade é. Mas voltando. Então, a esquerda não se deu conta que era mais complexo. Não se deu conta de que a direita e a direita neoliberal muito agressiva vinha crescendo no mundo inteiro. crescia na Europa, a Hungria, Estados Unidos. Bom, nós não ficaríamos infensos a isso. Então, isso nós não aprendemos. E aquilo que eu falava no início de um fogo de barragem, de um noticiário maluco, de remeter para o consulado, para a embaixada mais importante do Brasil, um chapista de hambúrguer, é alguma coisa que nos irrita. Só que isso é só um detalhe anedótico. Triste, mas anedótico. O importante é que nós não conseguimos perceber. Nós estamos obscurecidos com essa cortina de fumaça e ficamos nos incomodando com algumas coisas que me parecem que são provocações. Para nos distrair. Isso é um modo estratégico. É, para nos distrair. Isso fica me parecendo, tu passa pela rua ali e vem um foxinho pequeno encheu o saco, latir para ti e tu fica atendendo para esse cachorro que está te incomodando e não enxerga o Doberman que vem vindo a galope para te pegar. Nós estamos sendo atropelados pelo Doberman e estamos nos entretendo com um foxinho que só faz barulho. Então, acho que nós temos ainda um tempo. Agora, eu sou um cara otimista. Eu tenho dito para algumas pessoas que estão perguntando, ah, professor, mas como é que é isso? Meus ex-alunos, né? E agora? Digo, olha, essa pergunta eu me fiz em 1964. E quando o professor me disse, não, esse golpe militar vai durar uns cinco anos. Eu achei que era demais. Jovem ainda, cinco anos, era uma enormidade. Passou 21. Mas passou. Então, acho que o Chico ainda tem razão. Vai passar. Temos que ter tempo. E eu penso que eu tenho tempo. para ver essa mudança. O senhor falou que não estamos mais raciocinando essa polarização rede social a favor ou contra. Isso não é bom. Não. A polarização não é bom. Sempre que tu reage emocionalmente, tu, se for pensar depois, tu tem razões para te arrepender do que tu fez. Aquilo que tu faz de inofipino, de chofre, se tu sobe o sangue, tu vai e diz uma coisa, isso não resulta em boa coisa. E as redes sociais têm esse problema. É muito rápido, é muito fácil você chegar e dizer qualquer coisa que te vem na cabeça, larga isso, sai para o ar e aquilo tu não recolhe mais. Não tem como pedir desculpa. Não bate a boca aqui na rua, tu vai lá, te exalta, e depois tu volta atrás, pode até que acabem saindo os dois abraçados. Não vou dizer se beijando, mas abraçados. Ok, mas agora não. Há um pensador italiano, Humberto Eco, que diz toda a imbecilidade agora está exposta nas redes sociais. Qualquer sujeito se acha no direito de dizer que o Bolsonaro é um atraso, que o Lula é não sei o que, que a Maria é não sei o que. como isso? Que informação a pessoa tem para ter um julgamento tão rápido, tão definitivo? Eu posso não gostar, eu posso dizer não gosto. Agora daí a chamada, não vou dizer o que, não é o caso, não é razoável. E na rede tu diz, se tu pedir para ele escrever, não sei se ele escreve. E se tu pedir para ele dizer na frente do sujeito aquele, que ele está ofendendo, ele não, aí ele corre. Então, covarde no fundo se esconde atrás da rede social, posta lá o que bem que é, põe até um apelido, um outro nome, uma outra foto e sai dizer o que ele pensa. Não, o que ele imagina que pensa, porque você não pode pensar essas coisas. É muita bobagem, é muita irracionalidade. Só que isso está numa velocidade que eu tenho recomendado para quem me pergunta e tem feito eu saindo das redes. Não dá para aguentar. É muita coisa. Houve um tempo que tu, sou professor de história, né? As pessoas recebiam o jornal lá no armazém da vila e alguém lia o jornal para as pessoas. Um jornal que já tinha uma semana. A Segunda Guerra já tinha acabado, mas o pessoal estava ainda lendo a notícia da última batalha. Por quê? Porque o tempo de chegar aqui é a notícia. Estou fazendo uma caricatura, mas vai lá. Os pessoal tinham tempo de ler a matéria, de pensar sobre ela porque depois tinha mais uma semana para ficar matutando porque só no outro domingo que ia escutar as novidades porque a rádio, o rádio não havia chegado ainda lá na colônia. Hoje não. Tu tem a sensação ao final do dia que as notícias já são velhas. Sim. porque tu foi bombardeado desde a manhã até a noite por vários caminhos daí eu disse não, mas essa notícia eu já ouvi faz tempo. Não, não faz tempo não, faz duas horas, faz três horas. É uma velocidade de informação tão grande que te tonteia. Afora que muita coisa sem perna em cabeça e tu não tem tempo de analisar. Tu te assusta com aquilo ali, mas vem outra notícia e vem outra notícia e tu acaba não pensando nisso. Então as redes sociais claro, não estou propondo que elas sejam extintas mas nós temos que aprender a usá-las. Seja para não falar bobagem seja para filtrar tudo o que tem. Estamos ainda engatinhando em termos de redes sociais mas como disse Humberto Eco como o senhor citou deu voz a todos os imbecis do planeta. Professor Jair Micalai rapidamente um olhar para o governo do estado nesses primeiros movimentos também. Eu não tenho a mínima inveja do Leite. A situação que era do Sartori que é do Eduardo Leite agora a situação do governo do estado é muito complicada e difícil de solucionar. A pretensão de privatizações que é uma estratégia que vem já do tempo do Brito nós privatizamos 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 e a situação continua encrencada. Nós aumentamos o ICMS para melhorar a receita e acabamos exportando os empregos daqui. Tu vai encontrar uma estava em Gramado esses dias foi numa loja comprou um calçado e deu a casa do vendedor ser um antigo trabalhador na área de calçado. Depois de 30 anos ele dizia Indústria Tala Indústria Tala Indústria Tala foram todas embora do Rio Grande do Sul. De um polo calçadista que o estado era virou um meio polo. E aí tu encontra outras empresas e outras empresas e outros setores na mesma circunstância. Tu vai a Nonuai põe gasolina no carro e paga quatro e não sei o que. anda vinte quilômetros em Chapecó e tu paga vinte centavos a menos. Qual é a mágica? Chapecó é abastecido com carro-tanque que vende passo-fundo. Passa por Nonuai e é mais barato lá. Claro que eu não vou daqui a Chapecó encher o tanque que não dá mas isso repercuta em preço de transporte de todo das mercadorias. então nós temos uma estratégia de privatizar que não está se revelando frutífera. Uma estratégia de aumentar imposto que não está se revelando frutífera. Falta inteligência? Não, acho que não é falta inteligência o que está faltando é condições de uma outra estratégia. Então eu continuo um pouco pesaroso com a situação do Estado que já foi o celeiro do Brasil deixou de ser já foi a terceira ou a quarta economia do país já deixou de ser e nós estamos em uma situação complicada. A situação do Estado é ruim situação nacional é ruim o que potencia a nossa situação ruim e aí tu tem pela frente um futuro muito ruim muito complicado de difícil solução por isso que eu disse que eu não tenho nenhuma inveja do Eduardo Leite e também não tenho ideia de como poder como se poderia modificar isso. Estamos ingressando já no valorizado momento das últimas Edson Burman bate a porta para ainda também mandar o seu recado para o Aron mas eu queria professor Jaime estamos aí há pouco mais de um ano da eleição municipal e a gente percebe que o debate é de um lado derrubar o PDT e de outro uma oposição não muito articulada assim de consenso é que recado daria o que deve estar na pauta do debate sobre a sucessão municipal o que não pode faltar nesse momento o PDT está no governo há muito tempo teve um interregno com o Ortiz mas tira essa parte e tu tem um período enorme muito da oposição e da população se preocupa em discutir os erros o ruim desses governos todos do PDT eu acho que nós precisaríamos começar a discutir quais são os aspectos positivos ou sim é positivos como é que o PDT se elege se reelege se reelege onde é que está o truque enquanto nós ficamos falando mal e reclamando do PDT ele continua ganhando a eleição como é que ele faz para ganhar a eleição discutimos isso estudamos isso há uns no outro mandato do Valdir eu queria dizer não, mas o Valdir não sei o que o PDT não sabe fazer política se eles não sabem quem sabe é quem então eles não sabem e nós que perdemos a eleição então acho que está faltando um pouco de modéstia da nossa parte de começar a analisar como é que nós temos trabalhado de como é que o PDT trabalha quem é o um dos nomes possíveis do PDT Balim de onde é que o Balim veio além de ter vindo do Salto era PCdoB era PMDB foi ao PDT porque era os caras foram atraindo por várias razões por vários mecanismos não vem ao caso aqui agora sim eles agregam até agora essa discussão com o PP sair fora ou não sair fora não me espanta que alguns dos líderes das lideranças que estão hoje no governo junto com o PDT acabem saindo do PP para ficar com o PDT não vou chamar isso de oportunidade de nada vou chamar de uma habilidade que o PDT tem de agregar de cooptar de buscar aquele cara que está no bairro que é não sei o que vem para o PDT essa capacidade da aglutinação é alguma coisa que nós precisamos prestar atenção então vai ter eleição vai ter eleição quer com o candidato não sei qual é a chance de derrotar o PDT pequeno pequeno é porque tu tem no lado um bloco muito forte muito coeso que junta e que junta e que junta gente e voto e que está espraiado como diria o Brizola não o Olívio Doutra espraiado por todo que é canto vai no bairro vai no rincão ali tem alguém que é do PDT e que é parente de alguém que está num cargo de confiança do PDT isso está montado no outro lado tem a liderança A, B, C que não se conversam direito e aí vamos vamos perder você vai desse jeito você perde a eleição venha com mais frequência e deixe de viajar tanto se apresente com intervalos menores aqui no Fatorama professor Jaime muito obrigado é que viajando é que a gente conhece melhor o local onde mora saindo precisa sair sim tem um chapaz da geografia que diz quem conhece Londres você só morou em Londres então quem conhece isso só fica em acho que aqui é o pior ou o melhor lugar do mundo não eu quero viajar continuo viajando mas sempre que me convidar eu venho aqui é um prazer eu venho aqui eu venho aqui eu venho aqui eu venho aqui eu venho aqui